Tem gente que acha que o salário de uma enfermeira de 4 mil e pouco é caro. Mas as pessoas se esquecem que quando a gente vai para o hospital, o médico faz a consulta, o médico dá o remédio, o médico faz a cirurgia. Mas quem cuida da gente o resto do dia é exatamente o pessoal da enfermagem. E esse trabalho não pode ser considerado o menor. Por isso a companheira Anísia tomou a decisão. Ela vai pagar o PIB e vai pagar o atrasado desde maio e mais o décimo terceiro.